Pra gente ficar bem legal nesse momento, bem fixado, um rapaz da Porsche, veio a 156 por hora, deu uma pancada no Uber, matou um trabalhador. Todo mundo disse o quê? Que ele tinha que ser preso. Perfeito. O que diz o Código de Processo Penal? Ninguém leu. Eu não li também. Como é que as pessoas são presas preventivamente? Você tem quatro requisitos. Garantia da ordem pública. Garantia da ordem econômica. Garantia da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. Então, vamos lá. Garantia da ordem econômica. Envolve crimes financeiros. Ele é o caso, não é. Garantia da ordem pública. Ele é aquele cara que vai ficar sendo de carro. Não, foi um acidente. Ele foi irresponsável, imprudente. Legal. Mas ele não é um serial killer que pega o carro para matar os outros. Atropela todo mundo, exatamente. Então, não cabe. Garantia da instrução criminal. Ele ameaçar testemunha ou destruir prova. A prova está ali. O ato está ali. A perícia foi feita no carro. O normal. Ameaçar testemunha. São policiais. São os vítimas. Ele vai ser preso. Não vai. Então, garantia da instrução criminal não precisa. Aplicação da lei penal. Eu preciso prender ele agora no começo do processo. Se eu entender que ele corre risco de fugir, eu não posso botar tudo nesse eletrônico e botar ele em casa? Preso domiciliar? Então, por que eu vou prender ele? O cara não foi preso. Aí vem a sociedade. Nossa! Mas se fosse um pobre, ele estava preso. Se fosse preto. Porque ele tem muito dinheiro. Pagou o delegado, pagou o juiz. Ele não pagou a ninguém. Ele usou a lei. Entendi. Você percebe. Aí começa a massacrar na internet. Começa a cometer um montão de crime. Começa a ofender as autoridades. Chamar todo mundo de ladrão, de bandido. E no perfil de todo mundo da família do cara. E na realidade, a fundamentação utilizada pela juíza foi perfeita. Ele não oferece risco para a instrução criminal. O andamento, o desenrolar ali, não tem risco. Nós precisamos entender o que aconteceu. E aí, para isso, nós temos que ver várias situações. Você quer dizer uma coisa? Aconteceu, e as pessoas devem lembrar, a coisa de dois anos atrás, lá na região oceânica, lá em Niterói, um casal estava saindo com um carro de um posto. Vem um rapaz na velocidade, ele entrou na frente, deu uma pancada, a criança saiu para a janela, o recém-naicino, morreu. Matou a criança na hora, com uma porrada. Os pais foram para a delegacia, fizeram aquilo, todo mundo aqui, mediático, político, em favor do cara, tudo normal. Sabe como é que terminou? Quem foi indiciado aqui? Quem? O casal, o motorista, o pai, a criança. Ele estava fazendo... Porque ele saiu em baixa velocidade, não precisa de alta. Porque as pessoas não... Outra informação importante para todos que estão me ouvindo, você ficar acima da velocidade, é errado. Abaixo também. Abaixo de 50% também. Sim. Então, se você está a menos de 30%, você está atrapalhando. Se você causar acidente, você vai ser responsabilizado. Sim. Então, você percebe, ele saiu numa pista de alta, que ele tinha que ter saído pela direita, ele saiu no meio da pista, o cara vinha atrás e não dava tempo de parar. O crime de trânsito é dele. Foi ele que cometeu o crime. A responsabilidade foi da vítima. Ele que concorreu para o crime acontecer. O cara foi culposo, para ele não. Ele concorreu para o crime. E aí, tem esse perdão judicial, porque a dor não tem dor maior do que perder um filho. Imagina a dor do cara, a família. E a população não entendeu. Ah, o cara deu dinheiro, o cara tinha dinheiro. Esquece isso. Rodrigo, as pessoas precisam entender que a gente não pode opinar naquilo que a gente desconhece. Mas a gente só vai conhecer se as pessoas que conhecem falarem. Mas quando as pessoas vêm a público para falar, eles não querem ouvir. eles não querem ouvir. E aí, a gente só vai ver.